Ô, buceta. Tá gravando? Tá gravando. Só porque eu comecei a gravar, demora três anos na porra dos cards. Vai! 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 Obrigado. Caraca, Chido. Você é muito bonito. Mano, eu falei na hora certinha. Na hora certinha, avisa. Caramba, Chido. Na hora certinha, eu falei. Você é bom mesmo. Você é bom mesmo. O assalto tá baixo. Olha aqui, tá baixinho o chão. Não tem como pular mais aqui de fora. Que feio. Caralho. Eu não sabia de senhor, hein. Caralho, tá no chão. Caralho. Caralho. Que isso? Alguém xingou aí, filho. Caralho. 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 Vou mandar um passinho aqui. Tem que, Chido. Tem que, Chido. Vamos matar alguém aqui agora. Agora sim? É, agora. Pula vinte vezes, Chido. Ah, tem que pular vinte vezes. Por que vinte vezes? Missão do passo de batalha. Eu nem tenho passo de batalha. Por que tem essa missão? Tem que ficar pulando antes de o jogo começar. Isso aí é um... Missão beijo. Acho que já fiz vinte, eu acho. Olha no jump, que bonitinho. Sorvete, sorvete comigo. O que vocês vão fazer aqui? Eu tô rebolando. Nyon, você tá na frente aí. Mas todo mundo te vê aí, Nyon. Porra, você dá uma risada ainda. Já é. Não mandou emote global. Cabou o plano. Cabou com a nossa tática de mestre. Caralho. Eu quero matar. Eu falei, vamos matar. Não falei? Mas não. Você tá hoje, faz parte pra matar. Tá, mas ele não veio pra frente. Ele veio pra trás. Vocês mandando emote global. Rindo. A gada aí falando, porra. Não manda emote global, porra. Acertei em um. É, eu acertei em um A2. De novo. De novo. Minha dancinha. Ai. De rebolo pra pousar um. Quer ver? Brão. 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 Piolho. Isso não é piolho não, Nyon. Isso é abelha, porra. Piolho. Passa piolho, por favor. Ai. Mano, Chito. Sacanagem. Não tá, velho? Que? Me passando piolho, filha da puta. Não é piolho, porra. É gosa preta isso aí. Ah, então não é fodeu, Nyon. Vai pra cima da porta do bagulho agora. Fui falar isso, Chito. Não vai? Ah, tá. Agora é fiel, né? Os caras... Os caras não avançam, que chato. Agora é fiel. Por que é o healer lá? Ah, tem outra afro. Mano, não tem nem tanque lá. Ah, tem sim. Tem, mas os caras tão tipo, porra. Ai, porra. Cadê o Coculem? Ele quitou o aerossívio. O que é o healer? É. O que é o healer? Droga. Aaaaaaay. Gabi, papanga. Melhor coisa. Droga, viagem. Mano, que jogo... Os caras são chatos. Oh, baby, baby. Ai, parado. O healer tá aí, ó. Dá um kill pra ele se inspirar. Vai, Naraku. Vou sair no último. Quando tiver mais gold, eu vou fazer isso. Uuuuh! Ih, olha, deitou a gente. É assim, tem que acertar a base. Uuuuh! Damn! Você deu 5? Acertei os 5? Não, só atalho. Eu não tenho o achievement de acertar os 5. Não, assalto é o melhor lugar pra fazer isso. Ai, ai, ai. Desculpa, desculpa. Perdão, perdão, perdão. Caralho! Tô mandando pica aqui nesse cara. Meu Deus! A gente comeu o cu com um cu aqui atrás. Geralmente. Eu e a Nhonco comemos um cu ali na frente também. Ai, que cu da longa fez isso. Meu Deus! É que foi bofado, hein, o cu da dela. Calma. Vai vir só curar os amigos. Sim, calma. Oh, baby, baby! Caralho! Humilhada! Viu a Mexenic, filho? Morri. Morri muito. Tô morto. Eu tô morto! Eu tô morto pro piolho, velho! Piolho! Meu Deus! Me passaram piolho, essas porra! Passa piolho de novo aí, piranha! Filho da puta! Olha lá, ela quer pegar o negócio, ó! Pegou? Pegou? Pegou e voltou majestosamente ainda! Voando, verdade. E vocês morreram tudo! Olha, olha o cucurra! Limpando todo mundo! Caralho! O que é? Mano, que ruim que é... Mano, que ruim que eu sair da sala do CNTA, aquela coisinha pra pular! Vem cá, cês doidas! Pega essa bola aqui, ó! Por que você não untou, Gabi? Eu não hutei porque... não sei. Vem, naraku! Vem, come o cu! O que é isso aqui? Filha puta! Ah, porra, se eu soube... A vida dele! Caralho! Esse overkill é o Cyan! Foda-se! Ai, ai, desculpa! Me embeja! Obrigado! Ai, que olho! É da chapa, o Cucucan! Ah! É dos nossos! Fala pra ele! Fala pra ele! Se ganhar, tá que... Tá quicado! Se ele ganhar, tá quicado! E aí, Elixir! Não, a Nion faz isso, porque a Nion... A Nion não faz mais isso, porque ela até deu office! Não, mas a Nion não precisa mostrar compaixão, tá ligado? Você precisa porque você é o dono! Mas a Nion não precisa porque ela não é dono! Não faz isso, né? Pau! 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 Entra lá! Entra lá? Caralho! Essa... Essa... Ah, quase não! Caralho! Tomou pica no cu, filho! Toma, Cucucan! Volta aí, piranha! Volta aí, que eu quero ver! Coitada! Olha a Shakira que saiu bem, né? Son of a bitch! Ai, que chato! Ai, que chato! Porra, ô Narafim! Estava naquele bicho ali! Ficado! Ai, torre! Para! Vou pegar a corinha aqui! Aqui, pega a corinha aqui também, clã! É, ele só não fala! Tô com medo de passar aqui! Olha a merda! Vai! Da merda! Não fala muito pra longe! Veja o Stank pra eles daivarem essa porra! A gente comeu por eles! Vai no... Vai no Zenkabe! Vai! Vai, Neon! Pra cima deles! São furacão, velho! Matamos o Zenkabe! Porra, porra! Ih, a Gabi... A Gabi tomou no cu aqui atrás! Não votei! Au! Need healing! Cadê o healer? Ah, porra! Tem uma cara aqui atrás! Uh! Frawl! Caraca, Chido! Tá acertando um boost! Ah, você viu! Acertei a boost do Hotman, porra! Quer mais aula depois? Você, porra! Você me zoou depois, aí você... Comecei o seu erro! Eu não errei, velho! Eu não errei, velho! Quem foi o retardador que usou o médico anti-heal aí? Anti-gel? Não, fui eu! Anti-gel! Anti-gel! Anti-gel, é anti-Zurig! Frawl! Uh! Mano, eu preciso morrer! Eu tô 4k, velho! Eu não quero morrer! Tô com 2k 200! Eu espero que eu já morre! Get away o caralho, porra! Get away! A minha pessoa se aturar aí, velho! Uh! Oh! Ah, pegando a pedana! Hehehe! Pô, caralho! Opa! Eita! Não tem ult ainda Um beijo, mulher Mas ele não é mulher, é o vulto Vai, vai, vai Vai, entra lá Vai então Vai então Vai Nyon Vai Nyon, come com eles Caralho, o cara sumiu ali Tô perdido aqui Por que eu tô pegando essa porra? Ah não, meu PC não tá desligando, mas eu tô com o meu segundo maior inimigo Um lag Vai piranha Need healing Caralho, é assim Esse hack aí, filho Tô lagando, filho Na grupa aqui eu tenho o med Pronto, para o lag Tem bolinha ali, ó Quem quiser Come com o dela Come com o da torre Tô com vários dinheiros Tô com vários dinheiros Tô com vários dinheiros Tô com vários dinheiros Eu também, mano Tô com 5k Ai, nossa Ele me jogou uma ferroada Ui Seu novo N Porra Porra Milagre 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 Não pode ter healing Com o anel no time mesmo Não pode ter healing Com o anel no time mesmo Não pode ter healing Eu quero tirar aquela coisa Eu não consigo, ó Não dá dano Porque eu sou piranha Opa Opa Mano, tô com 6k Socorro Uuuh Olha o KS Olha o KS Tomamos no escuro, rapaziada Estamos em apuros Senha, pega a minha mão Senha Pega a minha mão Senha Vem junto Beleza, eu tô com 6k Viado Dá pra tomar no cu Mas tem que fazer um anticura, né? Ah, cadê a Tramontina? Meu passeu puxa anticura Vou fazer full damage Ah, então tá Vou fazer full damage também Eu vou fazer blink Não, é, Gigi Não, você tá sempre largando Eu penso de pingo 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 O que que é biribiri? Dessa coisa eu ataco, com certeza Meu Deus Dá bem, né? Que eu não jogo logo Meu Deus Dá bem, né? A Nion tá me perturbando, velho Vamos jogar LOL Toda que a gente tem pra jogar LOL Só cansei Não, velho Toma, não deixa É, tá nada? Essa é a Bacet? Essa é o mongoloide? Au, olhei pro lado e tinha um... Tinha um... Tinha um... Tinha um trator Uuuh, damn Senha, convém Caralho, viu a pica que eu dei neles, filho? Obrigado, Frodite, por me salvar Ah, não contou meu triplo, filho da puta Caraca, lutou com nada Beleza, agora é a nossa chance De... De levar a torre Vai, vai, vai Nion, tanca Não, ela tá full life Mas já tem um Afrodite, porra Eu tô de sol, caralho Eu tô de sol, caralho Pega essa porra pra levar Caralho, caralho Dá slow, ulta E morre E MORRE E MORRE Que ridículo Que ele acabou de fazer agora Foi... Foi e... Não, não foi ele, não Caralho, Nion, calma, porra A luta puta pro titanife Caralho, Nion, calma, porra Associação Paralho Mais um Caralho Caralho Já tá andando aqui? Deixa eu ver Eu vou... OI AAH PHU NÃO ربando Tio 100, né? Quem falou teu nome, eu? Iniciante, Ratchmon possuído Iniciante? Iniciante Minha mãe não tá aqui não Minha vó Perguntou se minha mãe não estava aqui Ai eu mato na ponte Ah eu queria ultar porra Filho da puta Para de dançar Nara com seu viado